3, 2, 1, ação. Muito bem, alunos. É hora da apresentação em duplas. Quem quer começar? Pode ser a gente, né, professora? Vai, ação. O que você está pensando, Rafael? Foi. Valeu, obrigado. Rafael falou para a Raíssa, dali. Olhando para a professora, vai dar para a reação. Olha só. É melhor a gente se apresentar enquanto eu ainda lembro das coisas, tá? Raíssa. É o velho? Então, vamos lá. João? Aham. Ação. Vamos lá. Luana, Betinho. Vamos embora de novo. Ação. Vamos lá. Estudo! Certo e fala, pode começar. Estou aparecendo? Não, não sei. Vou passar aqui. Vou passar aí. Certo e fala, pode começar, tá? 3, 2, 1. Mais uma ação. Precisa começar. Pode começar. Vai. É. É. O que mais tem que... Ah, não, para. O que você está falando? Pode errar. Só uma, só uma, tá bom. O que mais tem que ir para o restaurante? É. O que mais tem que ir para o restaurante? É. É. O que mais tem que ir para o restaurante? E ele se abencava. É. É. É o do rapazinho? 106, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Então tá, calma aí. Deixa eu ver a galera. Vamos fazer algumas aqui, valendo aqui, depois você... Vai, 3, 2, 1, só ele dançou. Eita, a mão nessa. Eita! O que você tá passando, Marissa? Eu achei que era o sopar com o pedra. Ah, é? E agora? O que você tá passando? E agora? Suja bem, Carol. Eu não estou enxergando. Ah, pera aí, agora eu achei. É o que a gente tem que fechar o olho. Ih, pegou o grandão! Não tem rodo não. Ah, é ou não? Vai, tá bom. Agora tira a lenda e vê a... Boa. Aí já cortou para outro desafio. Ah, Raíss. Ah, Raíss, olha só. Tem gente olhando nossos vídeos sim. Olha, ó. Três pessoas. Ah, Raíss. Ah, não. Toda vez que você atualiza a página, conta que você mesmo viu. E a culpa é toda sua, Rafael. Posso mudar sua fala? Ah, tem sim, ó. Três pessoas. Ah, não. É a mamãe, eu e você. Três e dois. A gente já está com três seguidores. Ah, não. Sou eu, você e a mamãe. Como é toda sua, rapaz? Minha? De quem mais que ia ser, né? Ah, 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 ah. Sua dor. Que? Eu sou uma estrela. Um talento natural, meu filho. Eu nasci para ser adorado. Adorado. Amado. Amado. Ah, tá. Vai. Nasci para ser amado. Eu nasci para ser amado. Oh, 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 oh. Como ones you are doing this? Uh, uh, uh... O 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 o... Não vai mudar de assunto outro. No. Vamos gravar mais um vídeo então. VAMO. Aí foi, até aí, até aí De aí, bora Vai, três câmeras Quatro 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 Vou voltar pra ele virar aqui pra frente Ou aqui atrás Não Eu preciso dar o orelha pra ouvir Ai, 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 ai Solta minha orelha, solta minha orelha Solta, 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 solta Solta, solta, solta Solta, solta, solta Ah É muito bobo E o que é o cu da sua? Você não sabe fazer nada direito, rapaz Ah, é você que não sabe dançar, Raíssa Eu nunca mais faço nada com você Que que é, Igor? A quadra, a seguinte, corpos trocados Caraca, esse que eu não estou agora Se eu fosse você Raíssa, eu vou cuidar do seu lado dele Ele se estica pra não deixar Pega 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 Então vai, tá valendo a áudio Então vai, 3, 2, 1 João vai escurrir Ação Apareceu, João? Eu vou Entrou, Carol? Fala, rapaziada Ih, Raíssa, queimei seu batom Tá bom, tá divertido Bobo, ele é bobo, ele é bobo Bobo Bigode Bigode Batomzinho E nariz palhaço Tá acordando, tá acordando Pupiu, pupiu, pupiu Vem, nós Ah, Rafael e Raíssa Dão Deixa eu ver sua cara Dão aqui, irmão Beleza Cadê minha mochila? Cadê minha mochila? Entrou Tá aqui, sua boba Vem pegar, vem pegar Roupa de volta Roupa de volta Roupa de volta Rapaz, me dá mochila 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 Rapaz, rapaz, rapaz 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 Tchau, tchau, tchau Ficou melhor que a minha Muito bom, cara Isso, tchau Ação O que? O que? O que? Olha só Vocês estão um pouco Difíciles a gente começar a fazer esses vídeos sabem? O tipo de vídeo, sabe? Vocês não param de translar as pessoas. Nem todo mundo gosta desse tipo de coisa. Vocês não param de translar as pessoas. Nem todo mundo gosta desse tipo de coisa. Na verdade, ninguém gosta. Não era só isso? Os alunos concordam. Tá bom, valeu. Agora vocês podem sair, tá? Que povinho invejoso, hein? Olho grande pra cima da gente. Vamos, minha irmã. Daqui a pouco a gente tem um monte de live pra fazer pra quem realmente gosta da gente. Traíras. Ai, vamos, rapinho. Vem cá, daqui sai com você. Vamos, rapinho. As nossas seguidores merecem a nossa atenção. Cena 3, take 4, ódio 6. Camerão 2 e 3. Vai, 3, 2, 1. Vinha, falou, ação. Ai, gente, eu não aguento mais essas translar, gente. Tudo tem limite, né? Será que a gente deveria ir falar com eles? Ai, eu acho que sim, mas eu duvido que eles vão escutar a gente. Eles estão ocupados demais sendo famosos. Tá, mas a gente precisa tentar. Vamos lá. Bora. Raíssa, Rafael, a gente pode começar? Ah, no momento a gente tá respondendo os comentários dos nossos seguidores. Olha só, mas vai ser rápido, tá? Tá bom, Rani. Fala logo. Pode falar. Vai, fala, 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 fala rápido. Ai, olha só. Digamos que tá meio difícil de lidar com vocês desde que vocês começaram a gravar esse tipo de vídeo, sabe? Vocês precisam entender que nem todo mundo gosta desse tipo de coisa. Na verdade, ninguém gosta. Vocês podiam parar um pouco, né? É. Era só isso? Ah, tá bom. Muito obrigada pela reclamação construtiva de vocês, tá? Mas podem... Tchau, vim. Vocês são os queridos, viu? Vamos, irmã, porque esse povinho invejoso tá incomodando a gente. A gente tem que fazer uma live pros nossos fãs que realmente gostam e apoiam o nosso trabalho. Ponto, Val, Rafinha. Os nossos seguidores realmente merecem a nossa atenção. Vamos. Que loucação. Ai, gente, não acredito. Não, beleza. Vou cortar pra ele ficar em pé. Vai só até o... Vai, Rafael. Tá. Ó, tem um. Boa, valeu, Raul. 3, 2, 1... Pode vir aqui, vem aqui, ó. Tá, vem do barco. Não quer do barco, não. Não, não. Vem ganhando. Vai, 3, 2, 1... Ação. Oi, Raiz Sete. Quer dizer, é... Segui, morens. Vai começar a live mais incrível do universo com os irmãos que vocês mais amam do mundo. E no desafio de hoje, o Rafael vai ter que ficar em pé 10 segundos em cima de uma cadeira com um pé só. Fala, rapaziada. Vocês acham que ele vai conseguir? Eu não acho, não. Eu vou conseguir sim. Esse é moleza. Então vai lá, Rafael. Tá na hora da verdade. É. Pessoal, não façam isso, tá? É perigoso. Pessoal, não façam isso, não façam isso. É isso. Vai. Preparado? Sim, vai, Rafael. Ó. Aí, ó. Tô conseguindo, hein, mano. Conta, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Segura. Mão tá pra lá, João. Vai. 3, 2, 1, já caí. Tá meio difícil saber. Já caí aqui, ó. Tá, mas o meu pé dele, hein. Ah, sim. Tá, Roberto, é muito. Eu posso passar essa cor. Mas vão cair em silêncio. Ação. Uuuuuh. 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 Uuuuh. Uuuuh. E qual desafio vocês querem ver aqui? Uuuuuh. Uuuuh. 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 Eu acho que dessa vez a gente perdeu a mão. Quer dizer. Uuuuh. 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 Uuuuh.